Juliano, nossa, você mora aqui, você sabe. Tamo junto, tamo junto. Tá bom? Valeu, Brasil! Rumo à Goiânia! Homenagem ao Goiânia! Vamos lá, vamos lá, meu povo! Capa de Guia Vistó! Aô! Capa de Guia Vistó! Bora pra Goiânia, moçada! Noite, o carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo pela pista da via em Arrué Já estou vendo longe a linda e doce Ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como paz na estrada Aos pneus no chão Uberaba, Uberlândia Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Tumbiara, entrando em Goiás Quase que eu decolo, feito um avião Não bora, Gilberto e Mar! Ei, Goiânia! Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia! Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Sapeca! Oh, Capa de Riviria! Essa banda é boa demais! Ei! Gilberto e Jumar Aqui é ao vivo Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Com um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo e está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero Quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Vambora pra Goiânia, Gilberto Ei, Goiânia! Não deu pra segurar a barra Então eu voltei É longe o mar Ei, Goiânia! Avisa aqueles olhos lindos que eu já Mais uma... Ei, Goiânia! Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia! Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei E querendo parabenizar você Você realmente tem muito sucesso Não Aprendi a Dizer Adeus Foi o primeiro a gravar Não Aprendi a Dizer Adeus Aí regravaram muita gente Ah, eu sou o cantor mais regravado do Brasil É, eu sei disso Infelizmente tem uns caboclo que regrava a música da gente Vai lá e não fala o nome da gente, né? Não, mas você é o fazedor de sucesso